Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Aprendi bastante a gostar de fazer a política em Santa Catarina, foi exatamente com o deputado Marcos Vieira, por ser um deputado lá do litoral, que começou a percorrer a nossa região do extremo oeste de Santa Catarina e pela sua dinâmica, pela sua capacidade de trabalho, ele acabou fazendo grandes amigos aqui no extremo oeste de Santa Catarina e eu aprendi bastante o que a gente sente no deputado, uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho muito grande e é dessas pessoas que a sociedade catarinense precisa. Então nós nos sentimos agora numa responsabilidade e num compromisso muito grande de reeleger uma eleição estrondosa realmente ao nosso deputado Marcos Vieira, pelo grande trabalho que ele tem feito pela região do grande oeste de Santa Catarina. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual.